De manhã comeu-me a chá, sou esveia Acordei tremendo, deitada na areia Mas logo os teus olhos disseram que não E o sol penetrou no meu coração Mas logo os teus olhos disseram que não E o sol penetrou no meu coração Vi depois numa rocha uma cruz E o teu barco negro dançava na luz Vi teu braço acenando entre as velas já soltas Dizem as velhas da praia Que não voltas São loucas Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Mas tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Mas tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo No vento que lançarei os vidros Na água que canta no fogo o tiço No calor do leito, nos ventos vazios Dentro do meu peito, estás sempre comigo No calor do leito, nos ventos vazios Dentro do meu peito, estás sempre comigo Eu sei, meu amor Ah, ah... Ah, ah... Ah, ah... Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Pois tudo ao meu redor me diz que estás sempre comigo Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir Pois tudo ao meu redor me diz que estás sempre comigo Que estás no nosso vídeo, subscreva o nosso canal Sim pessoal, subscreva o nosso canal E ativem aquela campainha que está lá para receberem sempre as notificações Sempre que lançarmos um vídeo novo Já sabem, vão também ver os nossos outros vídeos Estão aqui Afadista Vai, filhos Vemos dois takes Se não tiver bom BOOM